Assim diz o Senhor, Jezabel, os cães a devorarão dentro dos mortos de Jezéel. A profecia vai se cumprir. O sentinela veio a mim avisar que há uma trova vindo na direção do palácio. Jeú odeia o que minha mãe Jezabel representa para Israel. Não ousem nos impedir de entrar. O reinado de Jezabel vai chegar ao fim. Último capítulo. Se estão comigo, lancem essa mulher aqui para baixo. Agora! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Jeaziel é castigado com a lepra que estava em Namã. Samira volta para sua família. Com uma flechada, Jeú acerta Jorão, selando seu destino. O destino de Jezabel é marcado por uma tragédia inegável. Com a intervenção decisiva dos eunucos, Jeú não hesita em confrontar a rainha. Os servos agarram a vilã e lançam com violência da sacada majestosa do palácio. Contudo, seu fim cruel não se limita a esse ato brutal. Num desfecho ainda mais sombrio, Jeú, montado em seu cavalo, não poupa piedade ao atropelar Jezabel, esmagando-a sob as patas do animal imponente. E como se a crueldade não fosse suficiente, a desventurada rainha é abandonada à sua sorte. Entregue à voracidade dos cães, que ávidos devoram-na impiedosamente. E aí Obrigado.